Gente, mais uma vez eu estou aqui em Londrina e vou mostrar mais uma vez o figo de jardim. Na verdade é uma árvore, né? Ela é de origem asiática e ela produz muito figo, parece muito com o figo brasileiro, né? Que a gente consome aí, faz doce. Só que não dá para falar, pessoal, com certeza se esse tipo de figo é comestível. Segundo uma pesquisa que eu fiz, na Ásia, que é o país de origem, o pessoal consome esse tipo de figo. Só que não dá para ter certeza, né? Eu não me arriscaria a consumir. Mas, segundo a pesquisa, lá eles consomem, não sei de que forma. Então esse é o figo de jardim. É o figo bravo, né? Que eles chamam. Olha para vocês verem a quantidade de frutos que essa árvore aqui produz. E é bonita, gente. Ele é bastante ornamental, né? Por isso que tem o nome aí de figo de jardim. Dá uma sombra boa, as folhas são grandes. E praticamente todos os galhos têm frutos. E segundo pesquisa também que eu fiz, ele produz frutos aí o ano inteiro. Ele não para de produzir. Então vai caindo os maduros, vem os mais novos, né? Óbvio que vocês verem. Mas ele é bastante interessante. Ele tem uma espécie de um estalo, né? Não dá para saber como que fala com isso aqui. Aparecem umas ramadas. E os frutos dá também nas pontes, para vocês verem, ó. Mas é bem legal. E as folhas, aí varia um pouco o tamanho. Lá na pesquisa que eu fiz, falou que chega a 20 centímetros. Mas aqui eu vi folha bem maior. Eu vi folha aqui, pessoal. Mais ou menos 45 centímetros, que seria essa aqui, ó. Olha o tamanho dessa folha. Essa folha aqui tem quase 50 centímetros de tamanho. Então, algumas folhas aí, passa da média que é 20 centímetros. Pra vocês verem. Produz os frutos até no tronco, ó. Agora eu vou estar cortando aqui, pra vocês verem como que é por dentro. Colher um maduro aqui, ó. Só pra vocês verem como que é esse fruto. Vou dar uma pausa aqui, cortar pra vocês verem. Então, pessoal, eu vou cortar aqui, só pra vocês verem como que é essa fruta por dentro. É que nem figo. É, igual é um figo, né? É um figo. É quase igual o figo de fazer doce, né? E ele tem... Ele tem um leite, né? Que é o tipo um latex aqui na lateral. E segundo pesquisa, eles comem esse tipo de figo na Índia, né? Na Ásia, aliás, no país asiático, né? Mas aqui no Brasil, a gente não tem esse conhecimento. Então, ela é só considerada aí um figo de jardim ornamental. É isso aí. É isso aí, pessoal. Obrigado. Então, pessoal, vou encerrar o vídeo, né? E hoje eu mostrei mais uma vez o figo de jardim. Até o próximo vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo, pessoal.